O que há de errado, Frank? Você tem um problema? Vamos chamar o Tom do caminhão de reboque. Ele será capaz de ajudá-lo. Tom, seu amigo Frank está com problemas. Você precisa ir ajudá-lo. Oh, Frank não está aqui. Talvez ali? Olha, Tom, nós encontramos Frank. Precisamos ajudá-lo. Caso contrário, a cidade não será mais protegida contra os incêndios. Olá, Frank. Você está salvo agora. Perfeito. Vamos voltar para a garagem. Ok, Tom. Pronto para consertar o caminhão de bombeiros? Vamos começar então. Primeiro vamos mudar o para-choque dianteiro. Está todo quebrado. Nossa, ficou ótimo, Frank. Qual é a próxima, Tom? 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 É claro, Tom. Vamos trocar as rodas. Precisamos de seis delas. Então, qual pilha de rodas precisamos pegar? Sim, claro. Precisamos de seis rodas. Excelente, Tom. Tom? Oh, há um buraco no tanque de água. É preciso consertá-lo, Tom. Tom? Nossa, Tom, o que é isso? Você vai fechar esse buraco com esse soldador? Uhum. Incrível, Tom. Tom? Sim, Tom. Você tem mais alguma coisa para nós? Nossa, Tom. Impressionante. Uma nova escada. Tom? Tom? Ah, você precisa de uma nova sirene, Frank. Tom, você poderia arrumar isso? Excelente, Tom. Até a próxima, Frank. Hum. 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 Oi, parece que o dia de trabalho está finalizado. Hum. Você parece cansada. Hora de ir para casa e tirar uma soneca. Ei, Amber. O que está errado? Você está em apuros? Hum. Nossa. Precisamos encontrar alguém para consertá-la. Vamos chamar o Tom do caminhão de reboque. Ele vive nas proximidades e ele pode ajudar. Tom? Ei, Tom. Amber, a ambulância precisa da sua ajuda. Você precisa vir junto. A Amber está perto do hospital. Vamos rápido. Ei, olhe. Um sinal. Isso significa que o hospital é por ali. Hum. 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 Continue. Sim, é isso. Lá está ela. Amber, sua ajuda chegou. Agora você pode relaxar. Tom irá consertar você agora. Isso é perfeito, Tom. Agora vamos voltar para a garagem. Hum. Então, Tom, você está pronto? Uhum. Vamos começar. Amber, você pode ligar o motor novamente? Isso é estranho. Não é, Tom? Uhum. Talvez devemos verificar o motor. Bem, o motor é novo. Qual poderia ser o problema? Não é, Tom. Você pode ver alguma coisa lá dentro, Tom? Ah, o tubo de escape está quebrado, não é? O que você acha que devemos fazer agora, Tom? Soldagem. Sim. Isso parece uma boa ideia. O que vamos fazer agora, Tom? Tom? Oh, ok, Tom. Você acha que Amber precisa de aros novos? Uhum. Esse pode ser usado? Não? Está certo. É muito grande. Agora você acha que é o tamanho perfeito? Uhum. Ótimo. Agora ficou perfeito. bom trabalho, Tom. Bom trabalho, Tom. Agora a Amber está pronta para ir. Aham, Tom. Não ainda. O som da sirene da Amber está falhando agora. Obrigado, Tom. Ok, Tom. Você precisa de uma ajuda para escolher uma nova? Aham. Esta? Aham. Não? Ok. Você tem mais delas? Aham. Oh, boa. Nós encontramos uma perfeita para a Amber. Você parece muito bem, Amber. Isso é uma sirene alta e clara. Perfeita para você. Grande escolha, Tom. Amber parece perfeitamente bem. Tudo graças ao Tom. Hora de ir, Amber. Tchau. Tom? Ei, Tom. Acorda. O telefone está tocando. Tom? O que aconteceu, Tom? Uhum. Nossa. Bem, o trator está em apuros? Uhum. Então vamos. Bem, não se preocupe. Tom está a caminho. Ele irá consertá-lo agora. Isso, Tom. Vá em frente. Tom, você consegue ver o Ben? Uhum. Uhum. Olha, lá está ele. Vamos rápido. Uhum. Oi, Ben. Como vai? O que aconteceu? Uhum. Ben diz que seu motor está quebrado. Uhum. E de fato está. Vamos levá-lo para a garagem, Ben. Vamos. Chegamos à garagem. Bem, Tom vai cuidar de você agora. Uhum. Vamos começar com uma limpeza. Uhum. programla. Bom dia. Muito bem. Бог da matiu. Uhum. Uhum. 놓em-cado. Vamos lá! Tudo limpo, Ben! Você está brilhando! Tudo graças ao Tom! Então, o que você acha, Tom? Sim, está certo! Vamos verificar o motor! Parece bastante danificado! O que vai fazer, Tom? É, parece que você tem as peças certas disponíveis, Tom! Bem, nós encontramos um novo motor para você! Trabalho perfeito, Tom! O que aconteceu, Tom? Algum problema? Tom, eu tenho certeza que você pode facilmente consertá-lo! Não encontrou nada, Tom? Aposto que você tem um! Bem, você tem um novo espelho agora! Não é ótimo? Você ficou perfeito! Tchau, Ben! Tchau, Ben! Oi, Gary! Você está muito ocupado hoje! Ei, Gary! Há algo errado? Você pode tentar mais uma vez? Nossa, algo está realmente errado com sua empilhadeira! Vamos chamar o Tom, o caminhão de reboque? Ele pode ajudá-lo! Nossa, agora você está preso com a caçamba! Tom! Ei, Tom! Gary, o caminhão de lixo precisa de sua ajuda! Acorde! Ele está na mesma rua, Tom! Venha, vamos lá! Sim, Tom! Mantenha reto! É provável que o Gary esteja em algum lugar por aqui! Olha lá, Tom! Ali está o Gary! Gary, Tom está aqui! Ele vai te ajudar agora! Agora, vamos levá-lo para a garagem! Chegamos à garagem! Chegamos à garagem! Vamos começar, Gary! Tom, você está pronto? Aham! Ok, Gary! Tente levantar os garfos! O que aconteceu, Tom? Tom, você acha que os garfos precisam ser trocados? Aham! Não? Sim! Você está certa em olhar os garfos! Vamos encontrar uma chave ajustável para consertá-los! Tom, olha lá! No topo da prateleira! Tom, olha lá! Excelente! Você pode respirar de novo agora, Gary! Tom, olha lá! Gary está se movimentando muito bem agora! Bom trabalho, Tom! Parece que os pneus de Gary estão murchos! Muito bem! Um calibrador! Vamos utilizá-lo para garantir que a pressão sobre os pneus fique certa! Aham! Você é tão bom nisso, Tom! Tom! O que devemos fazer agora, Tom? Ah, sim! Vamos arrumar esse amassado! Aham! Isso é tão legal, Tom! Esse amassado já era! Então, nós estamos prontos! Gary, você está tão aliviado! Tudo graças ao Tom! Tchau, Gary! Tente não ficar mais apegado às caçambas! Aham! E muito obrigado, Gary, por cuidar da caçamba pelo Tom! Tchau, Gary! Tom, acorda! Tom, acorda! Você tem uma chamada! Parece que Matt, o carro de polícia está em apuros, Tom! Vamos ajudá-lo! Não! 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 Mas onde está Matt? Você consegue vê-lo? Talvez ele esteja no parquinho! Não! Ele não está aqui também! Olha, Tom! Nós encontramos ele! Vamos pegá-lo! Olá, Matt! Não se preocupe! Tom está aqui para ajudá-lo! Perfeito! E agora, vamos voltar para a garagem! E agora, vamos voltar para a garagem! Por onde devemos começar, Tom? Ótimo! Vamos trocar o motor! Vamos remover o antigo e substituí-lo por um novo! Você pode ver um novo motor para Matt, Tom? Aquele parece perfeito! O que mais devemos fazer, Tom? Você está certo! Vamos trocar as rodas! Para alterar as rodas, precisamos levantar Matt um pouco! De quais rodas precisamos? Seriam essas? Você está certo! Elas são muito grandes! Talvez essas, então? Você está certo! Essas são as rodas de bicicleta! Essas rodas são perfeitas! Vamos trocar as rodas! Vamos trocar as rodas! O que foi, Tom? É claro, Tom! Um novo farol giratório para Matt! Isso é uma excelente ideia! Nossa, Matt! Você parece novinho! Te vejo na próxima, Matt! E que trabalho incrível, Tom! Até a próxima! Tchau!